e assim como Ana conduziu o menino Samuel ao templo e como Eunice e Lloyd instruíram Timóteo nas sagradas letras considerem as mães um privilégio, a tarefa de educar os filhos no conhecimento e no temor de Deus permite a elas que sejam ricas em obras de caridade, vivendo uma vida simples, para terem com o que acudir aos necessitados livram-nas do sentimento da vaidade e do orgulho, multiplica o espírito de tolerância e de paz a fim de que as amarguras do coração não venham a perturbar o trabalho que realizam abençoa todas as pessoas que aqui estão presentes, neste encerramento do 27º Congresso Nacional das Servas que assim como iniciamos com as tuas bênçãos, continue abençoando a todos os departamentos femininos e o seu trabalho assim como abençoaste os 57 anos de existência da Liga de Servas Luteranas do Brasil para que se estendam cada vez mais em suas obras enfim, concede Senhor, que todos cumpramos de tal maneira a nossa vocação cristã que possamos servir-te com salmos de louvor no mundo que há de vir humildemente também chegamos a ti Senhor, para te pedir as tuas ricas bênçãos sobre o trabalho da Liga de Servas são incansáveis servas que dedicam do seu tempo e dos seus bens para servir a ti e a tua igreja esteja sempre com elas, as incentivando e orientando no caminho certo a seguir também pedimos a tua proteção e cuidado com a Igreja Evangelica Luterana do Brasil a sua diretoria nacional e os seus departamentos auxiliares que tu os possa capacita-los ainda mais para que a grande missão da Igreja seja realizada que é levar Cristo para todos oramos igualmente pela Liga de Leigos Luteranos e pela Juventude Evangelica Luterana que possam te servir buscando o bem comum levando adiante o amor de Cristo por todas as nações agradecemos-te pela Escola Bíblica e em especial pelas professoras que dedicaram o seu tempo na preparação e na execução das aulas ministradas durante este Congresso e neste momento, Senhor, também queremos lhe pedir que em tua misericórdia escute as orações de todos os teus filhos que estão passando por problemas de saúde, luto e sofrimento espiritual intercedemos especialmente pelo reverendo Luiz Cláudio Viala da Silva Irene Bender, Elisete Friske, Isolda Isk o pastor emérito Ego Mestarowski Edith Arndt Gilson Marcondes Pedro Federico Ilda Schaeffler Paulo Limec a família de Leane Zimmerbozato Nayara Cotolo Henrique Franz Friske Doris Urubel Fiedler Cléris Bonese Odete Bischoff Edilio Hoffmann a família de Ariette Plaut Julieta Voller Lori Benning Jordano Bonese Amanso Adil Urk a família de Doris Lange a família de Clara Winter Valmir Greff da Silva o reverendo Carlito Eurik a família de Ana Lídia Neumann Olga Becker-Rosso Lucas Schaeffler Nair Ferreira Lank Ladide Skaminski Ivone Flor Cecília Eber Lise Maria da Silva Eudor Elia Faber Julia Schaeffler Sivaldo Kiel Nicholas Raeser Sueli Krause e Santo Schneider que todos tenham a certeza que mesmo em meio ao seu sofrimento tu estás ao lado deles e que possam obter a cura que tanto esperam conforme a tua vontade também agradecemos por todos os aniversariantes desta semana e também pelos aniversários de casamento dos quais citamos os irmãos Dalila Felberg Pires Quevedo Angela Frey Fernanda Pion Silvânia Andréia Zimmermann dos Santos o reverendo Danilo e Edi Neufel Mariano e Sofia o reverendo Mário e Marlisa Hesse que completam 47 anos de casamento Armindo e Hilda Schoste com 50 anos de casamento Joel Gilberto Hoffmann e Madalena Schild Hoffmann 40 anos de casamento Marcos e Angela Frey e Clail e Joelson que completam 25 anos de casamento que em todos os dias as tuas bênçãos sejam derramadas na vida destas pessoas e casais também pedimos Senhor a tua mão poderosa sobre as pessoas e famílias que por motivos diversos pediram orações pelo retorno aos seus lares de todos os congressistas aqui presentes pela família de Cairon Magrini Maria de Lourdes Rubel Glacir Kirsch e família Ironin Zimmer Clemira Kister pelos atingidos pelas chuvas na cidade de Penha no Rio de Janeiro e também no estado do Espírito Santo em Minas Gerais Selayde Bobrin e família Marilei Boff Rosiclei Boff Everton Bobrin Boff Selma Hetz e família Fabrício Barbosa Affelt e família Lidia Bundt Priscila Belom Juliana Belom Luisa Belom Vera Marquat e família pela mudança do reverendo Everton Vrasse Vanila Marcela que prestará o concurso público essa semana Adair de Souza e família Luisa Ananias da Silva e família a família Arndt e também a família Bonfi Agradecemos também Senhor pelo programa 5 Minutos com Jesus e todas as rádios do Brasil pela recuperação da saúde das congressistas que passaram por problemas de saúde durante este congresso Abençoa a todos pelos quais nomeamos e todos os outros pedidos que estão sobre o teu altar e os demais que estão em nossos pensamentos neste momento Confiantes de que todas as coisas que pedimos em oração sincera nós obtemos uma resposta tua nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo o teu filho nosso Senhor Amém Nós cantamos o próximo hino indicado Pasto Amém Dinos O único de Deus O amor de Deus E de todos os filhos de Deus Demonstrou-nos a bênção E a nossa compaixão O supremo é o amor Recebido do Senhor E nós temos o irmão É amor sem distinção O amor que quer de Deus E de todos os filhos de Deus Demonstrou-nos a bênção E graçosa a paixão Jesus Cristo, o Eleitor Sempre encontrou o nosso Senhor E de todos os filhos de Deus Sua graça nos abraz O amor que quer de Deus E de todos os filhos de Deus Demonstrou-nos a bênção E graçosa a compaixão Queremos neste momento Com gratidão E com fé Celebrar A ceia Do Senhor Conforme a ordem litúrgica Que temos à nossa frente O Senhor O Senhor esteja com vocês E esteja o vosso fim Elevem o coração Vamos dar graças ao Senhor Nosso Deus Hacemos isto Pois é digno e justo É verdadeiramente digno Justo e do nosso dever Que em todos os tempos E em todos os lugares Te demos graças Ó Senhor Santo Pai Poderoso Eterno Deus Mediante Jesus Cristo Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Portanto com os anjos e arcanjos E com toda a companhia celeste Louvamos e engrandecemos O Teu glorioso nome Exaltando-te Exaltando-te sempre Exaltando-te sempre Dizendo Santo 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 É Senhor O Teu glorioso Os céus e até E a terra e os anjos Deixam a glória Osana 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 Nas autoras